De volta com o CINOTÍCIAS, nesse terceiro bloco eu converso com a diretora da FACELE, a professora Sandra. Sandra, muito obrigado por aceitar o nosso convite, que bom que vocês da FACELE estão aqui hoje para esclarecer algumas dúvidas. Vamos falar sobre vestibular, sobre concurso, sobre transferência, tudo isso e outros assuntos agora no CINOTÍCIAS. Para a gente começar, quais são os cursos que são contemplados no processo seletivo do vestibular? Na verdade, a juventude chama de vestibular, que às vezes se torna até um vilão para algumas pessoas que não sabem o que vão fazer e tal. Quais são os cursos que a FACELE está ofertando hoje? São os cursos de Direito, Administração e Pedagogia. Esses cursos, são quantas vagas para cada curso? Como é que funciona esse processo e quais são as datas para cada curso? São 50 vagas por horário, então 50 para o turno vespertino e 50 para o turno noturno nos três cursos. Um total de 100 vagas, totalizando então 300 vagas. Entendi. Tem o horário matutino, vespertino na verdade e noturno? Para este vestibular, vespertino e noturno. Nós estamos alternando entre matutino e noturno, vespertino e noturno, para que nós possamos preencher os três horários na faculdade com alunos. As inscrições vão até quando, professora? Até o dia 20 deste mês. 20 deste mês. Quem é que pode fazer as inscrições? Todas as pessoas que prestaram o Enem, que fizeram o Enem em 2014 ou 2015. O candidato pode escolher o ano em que ele quer concorrer com as notas de 2014 ou as notas de 2015. Ele só não pode misturar as notas. Entendi. O ano passado, 2014 para 2015 e deste ano de 2015 para 2016, quem prestou o vestibular o Enem pode então se inscrever pelas notas do Enem. Pelas notas do Enem. No site da FACELE, não é isso? No site da FACELE. É o facele.edu.br. Tem todo o procedimento de inscrição, como é que faz a planilha para preenchimento lá no nosso site? Sim. O candidato entra no site e clica no banner de inscrição. A inscrição é muito fácil, são só dados pessoais e a pessoa escolhe se ela quer concorrer com cota ou não, se quer fazer pela concorrência ampla e vai escolhendo os procedimentos e vai executando a inscrição. Esse é o terceiro período, o tecido processo seletivo da FACELE. Como é que está aí essa questão de vagas por aluno? É bem, tem crescido a cada ano. O ano passado nós tivemos uma concorrência média de 10 candidatos por vaga no curso de direito, 8 por vaga no curso de administração e 4,5 no curso de pedagogia. A tendência é que cresça. E nós mudamos o processo seletivo a partir de 2013. Nós até passamos a chamar de processo seletivo, porque o vestibular dá a impressão de que o aluno vai fazer as provas de várias disciplinas e hoje na FACELE não é assim mais. O aluno que quer seguir uma carreira acadêmica, ele faz uma única prova, que é a prova nacional do Enem, e com aquelas notas ele pode concorrer a vagas em várias instituições, inclusive na FACELE. Então não tem mais aquele estresse de ficar fazendo prova de todas as disciplinas, dois, três dias, indo lá, a gente ter que montar toda uma equipe. Não, a pessoa que tem as notas, simplesmente ela entra no site, insere as notas e concorre. No final do processo seletivo, depois que o prazo de inscrição se encerrou, o nosso sistema calcula as 100 maiores notas que são dos candidatos que vão ocupar as vagas. Então o processo é muito simples. Administração, pedagogia e direito. E direito. São três cursos muito concorridos, muito buscados pela população no mercado de trabalho. Qual é, na verdade, o mercado de trabalho para esses profissionais, dessas três áreas? Praticamente toda faculdade tem esses três cursos, porque eles têm uma demanda muito grande e o mercado de trabalho absorve bastante esses profissionais. Por exemplo, no curso de pedagogia, a pessoa que faz esse curso, ela pode atuar como pedagoga, pode trabalhar meio horário, se ela quiser, ou pode trabalhar mais de um e ela vai ter o salário em dobro. Por exemplo, um pedagogo em início de carreira, ele pode ganhar 2.200 reais por horário. Então se ele trabalha o dia todo, ganharia em média 4.400 reais, o que não é um salário ruim para um profissional que está começando. E além disso, o pedagogo, ele pode dar aula para a educação infantil, para a educação fundamental, ele pode atuar em hospitais, ele pode atuar em empresas. Então o campo de atuação é vasto. Em relação à área do direito, muita gente acha que o bacharel em direito só atua como advogado. Pelo contrário, hoje as pessoas estão procurando curso de direito, pleiteando alguns postos mais avançados, como juízes, promotores. As pessoas têm intenção de fazer concurso para delegado, para defensor público. E são profissionais que têm um salário muito acima da média que outros profissionais. Então a área de atuação é muito grande. O mercado de trabalho também exige um profissional mais qualificado. E aí a faculdade, um curso superior, dá esse gabarito a esse profissional. Sim, nós temos também o curso de administração. Toda empresa precisa de um administrador, todo negócio, toda instituição que presta serviço precisa de alguém para gerir, para administrar. E aí entra a pessoa do profissional da administração, que também pode ser consultor, que pode ser um auditor. Enfim, o mercado de trabalho da administração também é muito vasto. E foi bom você falar na qualidade, porque não basta você ter um diploma. Você tem que ter uma formação sólida, uma formação de qualidade, porque quando você vai atuar, você tem que mostrar aquilo que você sabe. Então você não pode depender de outras pessoas. Você não pode ter um conhecimento fragilizado, porque senão você não vai mostrar que você é um bom profissional, você não vai dar conta da sua tarefa. Então é importante que as pessoas, ao procurarem uma faculdade, uma universidade, elas procurem saber a qualidade do ensino. Porque não adianta só você dizer que se formou e você não corresponder como profissional. Isso mostra o que nós começamos, no início da conversa, fazer sobre questão de vagas por aluno. Isso mostra o crescimento de três anos atrás para hoje. Mostra que os alunos estão reconhecendo, e as pessoas estão reconhecendo a qualidade da FACERI aqui em Linhares. Sim, nós praticamente triplicamos o número de alunos. Nós também procuramos atender uma demanda que antes não era atendida, com cursos diurnos, porque nós temos que pensar o município como um município grande, que tem também nos seus distritos e nos bairros mais distantes, pessoas que gostariam de estudar e que às vezes à noite fica ruim por causa do transporte. Então nós abrimos os cursos de manhã e de tarde para que as pessoas que moram no interior, no Guaxe, no Farias, Rio Quartel, Povoação, Regência, Pontal, enfim, Bebedouro, essas pessoas possam se movimentar melhor durante o dia e possam fazer a faculdade. Além desse vestibular também, na verdade, esse processo seletivo, existe também o processo de ingressos dos alunos que já estão estudando e querem se transferir para a FACERI. Como é que isso funciona, diretora? Essa concorrência é mais acirrada do que o processo seletivo vestibular, porque quando há uma sobra de vagas, se for uma vaga, nós já colocamos à disposição da comunidade. Às vezes é difícil, porque geralmente os alunos ingressam e não desistem. levam o curso adiante. Mas quando, por algum motivo, sobra alguma vaga, às vezes a pessoa se transferiu de emprego, mudou de cidade, tem uma vaga sobrando, nós, por edital, nós colocamos essa vaga à disposição da comunidade. E aí a pessoa que preenche os requisitos, ela pode tentar uma transferência para a FACERI, também por meio de concorrência, porque o aluno para se transferir para lá, ele tem que ter as maiores notas dentro do número de vagas. Então, tudo é processo seletivo, não pode simplesmente fazer uma transferência escolhendo o aluno. Ele é selecionado pelas notas que ele traz. Então, fica democrático isso. Sim, da instituição onde ele já estuda. Ok. Quero falar também sobre o cronograma, tanto do vestibular do processo seletivo, quanto também das transferências. Como é que fica as datas, como é que estão selecionados aí os dias para poder fazer esse processo todo? As vagas estarão disponíveis no processo de seleção de transferência é a partir de segunda-feira. Dia 18, nós vamos publicar o edital com as vagas disponíveis. E a partir daí, as pessoas podem pleitear a vaga, mandando os documentos, nós vamos fazer a seleção. E até o início das aulas, as pessoas que forem aprovadas no processo de transferência já serão comunicadas e vão iniciar o semestre junto com quem passou no vestibular ou junto com as turmas que já estão estudando na instituição. O processo do vestibular, as inscrições vão até o dia 20. E nós pedimos que as pessoas não deixem para a última hora, porque senão congestiona muito o sistema, pode ser que as pessoas não consigam fazer. Às vezes, na hora, falta internet na casa da pessoa, no trabalho, e se estiver em cima da hora, ela acaba perdendo. Nós não temos nenhuma expectativa de prorrogar esse prazo. E é tão simples o processo de preenchimento dos dados que é muito rápido. Então, por isso, não deixar realmente para a última hora. Não deixar para a última hora. Escolha seu curso, escolha seu horário, faça sua inscrição, fique tranquilo, aguardando que o restante é a instituição que faz esse trabalho. A FACEL também está com um cronograma simplificado em contratação temporária de professor. Me explica melhor como é que vai funcionar isso. Sim, nós estamos ainda num processo de concurso para professor efetivo. Só que, desde a primeira etapa, nós já detectamos que, para algumas áreas, não houve aprovados. Então, nós vamos disponibilizar essas vagas para um contrato temporário. Todas as informações estão no site da FACEL. Os professores que estiverem interessados em trabalhar conosco durante o ano de 2016, pode acessar o site e ler o edital e ver se tem alguma disciplina da qual gostaria de participar como professor. Eu estou observando aqui que é até o dia 15, né, as inscrições? É até o dia 15. Então, está em cima da hora. Até amanhã, nós estamos recebendo as inscrições para professores atuarem neste ano de 2016. O site é o www.facel.edu.br. .br, sim. Muito fácil, muito simples também, instalar todas as explicações para que o aluno, ou, aliás, o candidato, tente essa vaga como professor. Sim. Que é uma ótima oportunidade de trabalho. É uma ótima oportunidade de trabalho. São vagas para a área do direito e de administração. A área de pedagogia não tem porque todos os professores passaram no concurso. Que bom. Todos os professores que se candidataram. Que bom. Sandra, muito obrigado pela sua presença aqui no Sim Notícias, clarecendo aí sobre o processo seletivo para o vestibular 2016, para professores também e a transferência para a FACEL. Mais informações, como você já disse, no próprio site da FACEL, não é isso? No próprio site da FACEL. Ou as pessoas também podem ligar para o 3373-7900. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Essa edição do Sim Notícias fica por aqui. E mais você pode contribuir para o nosso jornal enviando sugestões de pauta pelo e-mail pautalinhares.redesim.com Acesse nosso conteúdo nas redes sociais pelo Facebook ou ligue para o nosso telefone 3373-2000. Sim Notícias, Linhares. Se vê aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho